Na roça sempre se acalmaria. Alguns trabalhando, outros já na cidade, hoje é sábado, alguns levaram produtos para vender na feira. E aí Valmir? Olha lá, olha lá Valmir lá. Valmir está descascando a mandioca. Isso é a empinha né Valmir? A empinha de que? Manteiguinha? Descascando ali para fazer puba. Já conhece o processo né? O processo é esse, é tirar a raiz da mandioca, limpar, depois lavar, passar no... Qual é aquele processo que dá o nome? Você passa ali no motor para triturar né? Depois leva para a prensa né? Depois que pubar né? Tem que pubar, primeiro isso aí tem que pubar. Ah não, passar na prensa não moço. Espera o que? Ah isso aí vai passar na prensa não vai? Mas depois de puba, você não passa no motor, não é isso? Não passa, não tritura como se faz para fazer farinha. Isso aí ela se decompõe dentro da água, não é isso? É. Fica toda molinha e aí coloca no saco e chega aqui na prensa. Olha ali a prensa, está aqui atrás da gente, olha ali ó. Aquele ali, a gente vai lá ver agora, tira toda a água. Olha a prensa aí. E aí todo o processo é feito e logo logo a puba está no jeito. Isso é muito bom para fazer bolo. Essa puba é vendida aí nas padarias, marchonetes. E aí pronto, para fazer bolo não tem igual. Coisa boa demais. Hoje vamos fazer aqui uma pequena volta aqui na zona rural, vamos ali no nosso sítio também, falar aqui com o Valmir. Pois é, retornando, vocês estão vendo aí a mandioca já limpa. Ali tem outras para limpar, o Valmir está limpando. E o processo é como ele disse. No início eu me equivoquei. Essa mandioca, ela vai ser lavada, vai ficar em um tunel cheio d'água. Fica três dias, ela amulece, é colocada no saco, né Valmir? E aí leva para a prensa, né? Para pia, para lavar, né? Lava bem lavado, umas duas, três águas, né Valmir? E aí sim, vem para a prensa, tira toda a água. Fica quanto tempo ali na prensa, Valmir? 30 minutos. Porque o negócio ali, rapaz, é arrochado, viu? Aperta que não fica água nenhuma. E aí sim, ela já fica seca. Já fica quase do jeito do consumo, né? Aqui, ó. Ele coloca o saco aqui dentro. Vem com essa tampa. Pega esse pau aqui, ele tem aí um... para arrochar a coisa. E aí, meu irmão, aperta que não fica água nenhuma. Sai tudo. E aí a pulpa fica no jeito. Para ser consumida, para fazer bolo. Enquanto isso, minhas musas de açaí estão crescendo aqui, ó. Mas está bonita, viu rapaz? Se Dadá viesse hoje, a gente ia plantar essa muda de açaí. Pois é, aqui tem cebolinha. Aqui é o grande pedingá. Sombra muito boa. Esse ano também vai carregar muito, né Valmir? Acaba uma safra e já vem outra, né? Aqui não para, não. Como está carregado aqui, ó. Muito bonito. Verdade, ó. Já está começando a saltar de novo aí, ó. Olha como está. Observe aí, ó. Já está voltando... Os cajus também, hein Valmir? Caju para acertar aqui no botar também? É, para tudo florado também. É aqui, ó. Aqui mesmo está bem florado aqui, ó. Verdade, rapaz. Como é que vai gritar? Tem um dia bastante caju por aqui, ó. Muito bonito. É, rapaz. Parece que Darklis está demorando, viu Valmir? Parece não. Está demorando o Darklis. Esse que vinha para cá agora... Vem, ele vem. Dizendo que vai capinar hoje aí. E eu estou aqui aguardando, né? Pois é, para você que está assistindo esse vídeo aí, continue assistindo. Estamos aqui dando uma voltinha aqui na zona rural. Aguardando aqui meu filho para ver se a gente... Mas ele não apareceu até agora, né? Enquanto isso eu estou aqui. Hoje você veja sol. Possivelmente a tarde deve chover. Estamos em julho, pleno, né? O inverno está aí. Logo, logo... Daqui mais um tempo, né? Setembro, acho que é 21 de setembro, né? Primavera. Mas enquanto isso estamos no tempo da chuva. Próximo. Os bem te vi. Tem três ali, né? Ó. Olha lá a quantidade. Vamos dar uma olhadinha lá, né? Me acompanha aí. É um passeio que ele está fazendo por aqui agora. Comecei ali em Valmir, mostrando a pulpa. Mas resolvi dar uma voltinha aqui. Que em breve a gente estará morando aqui nesse espaço aqui. Isso aqui só vai ter muita plantação, pode crer, já comecei com os roqueiros, mas a coisa vai crescer aí, com a fé em Deus. Vai ter muita plantação lá no fundo, o urubu tá ali tomando sol, né? Quem não conhece o urubu, gente, é aqui, ó, genuinamente brasileiro. Aí, ó, para aí, fica aí, rapaz, olha lá, ó. É, uns por aqui, outros voando e assim vai, né? É a vida, uns descansando, pois é, ó, liberdade, muito bom. Olha, o sol aqui tá um pouco quente, mas tá uma ventilação agradável, muito boa. O que você tá achando dessa paisagem? Nossa liberdade, hoje é sábado, muito tranquilo. Levar um milho aí de bicicleta ou de moto. Vou lá agora, vou pegar a minha moto e vou lá tomar o café, lá em Rodrigues. Vou lá pegar a moto e vamos tomar um café lá em Rodrigues. Na roça, sempre essa calmaria, alguns trabalhando, outros já na cidade, hoje é sábado, alguns levou, né? Alguns levaram produtos pra vender na feira, outros estão aqui trabalhando, outros vão tomar café na casa do, no sítio do vizinho, como eu vou agora. Palmin também, mas é isso. Tranquilidade total, trabalho e tranquilidade, paz. É o que interessa, Deus no controle sempre. Vou ver se tem um cafezinho ali pra tomar, né? Isso é bom demais. E aí, Valmir, o café tava bom? Tava. Erival também tomou café, eu já tomei. Erival tá trabalhando aqui, Rodrigues teve que sair. Tá aqui fazendo o velho fogão de lenha, Rodrigues falou que ia fazer, vai dar o piso aqui, ia ficar muito bom, viu? E Valmir já tomou o café, eu comi um pedaço de broco, o café também, e o café tava especial. Pois é, pra você que assistiu esse vídeo, continue, né? Vamos ver mais um pouco aqui, é o milho aqui de Zé Daquinhas como está. Tá vendo aí, Valmir? Que milho bonito, ó, ó. Olha. Pode falar aqui, ó. Esse negócio, né? Você tá falando. Olha a casa de Valmir ali, tá fazendo também. Mas tá bom demais. Já mostrei Valmir ali, limpando mandioga pra fazer puba. Né? Mas é isso. Um bom passeio. Meu muito obrigado aí pra você. Desde já eu te agradeço. Compartilha esse vídeo, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Amém.